Isso é moído de cara nova e resgatando o antigo shot Pra vocês, com muito carinho Canta Neste Calaçã Dá aquele jeitinho, vai! Nossa música no nosso CD novo E a galera curte assim Sol! E a galeguinha que está lá na lancera É Calaçã Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na boa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor, beijando, é bom Bom, bom, bom Sem compromisso, é muito bom Bom, bom, bom Tomar no chão pra quem é bom Bom, bom, sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom, bom Terreno é sempre, é bom Bom, bom Bom, 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 bom Eu gosto de ficar em casa Bom, 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 bom Bom, bom, bom Fazer amor pensando é bom Se curvar isso é muito bom Tomar o seu pé que é bom Bom, bom, sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Eu fico levando esse som Me remexe que é bom Sou da galera Bom, 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 fazer amor beijando é bom Bom, bom, sem compromisso é muito bom Tomar o seu pai que é bom, 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 sobre a galera Bom, 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 cair no reggae é muito bom Eu fico levando esse som Me remexendo que é bom, 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 sobre a galera Bom Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Tá com medo, tá com medo de amar, é Tá com medo de amar, é Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca, é Tá com medo do amor, e aí? Vai virar, é Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Tudo em você é lindo, queima de desejo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Deixa o coração e flor se abrir Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Bapú de uma outra vez Isso é parado morrido Isso aqui é ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Meu nome de Márcio Caixcovi em trouxe Na sua patroa de sinte e do oficial A três entregamentos O Vivo do Parado Cintia Sinte e Dois Para amor quem não me ama É pai adorfora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só que mais depois Sentimento zero A pista caiu Posso ver Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou Robiou, dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabou, cabou Cabou Robiou, dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Ah, boa e paixão Essa é tua Ah, batiu o pessoal Você é muito ótimo Ah, Roberto do meu tempo Sérgio Ruiz Jogou O Bó Jogou 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 Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabô, cabô Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabô, cabô Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabô, cabô Cabô, cabô Cabô, cabô Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabô, cabô Cabô, cabô Só sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto Tá como uma louca, louca, louca Comendo que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tenho uma amiga que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tudo é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Colocar sua fantasia e xer muito mais Porque tudo está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta sua cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo pra olhar pra trás Mas é que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se afastar e você não inventa Você vale muito mais que as histórias Mas é que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Por favor, é ciente quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Amores que matam Amores que amaram Amores que matam O que é que eu faço, amor, pra encontrar você? Mas o que posso fazer com o meu coração? E ele enlouquece então, eu sou louca por viver Pois esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é de querer Eu sou criticada por amar Eu só fico por tanto amar você Meu doce pecado é de querer Eu sou castigada por amar Eu só fico por tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Eu sou sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Eu sou sempre tua Amar, 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 amar É como o sol sem ter a lua Meu doce pecado é te querer, sou castigada por amar, sou eu por tanto amar você Meu doce pecado é te querer, sou eu por castigada por amar, sou eu de tanto amar você A vida é nada sem você, é como um sol sem ter a lua Se amar é pecado, vou pecar, amar, 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 eu sou sem a lua A vida é nada sem você, é como um sol sem ter a lua Se amar é pecado, vou pecar, amar, 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 eu sou sem a lua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Sem maracagada eu vou pegar A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Para pecar que eu vou pegar A vida é nada sem você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua É só sem ter a lua É só sem ter a lua Acordar com sorriso de bom dia Fazer o primeiro amor do dia A se essa cama falasse Falaria que a gente sempre se amou Mas você me abandonou E o motivo não me disse Se põe aqui no meu lugar Eu fiz de tudo pra te amar E mesmo assim você foi embora Um brinde pra você que me deixou Valeu, favor Queria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Acordar com sorriso de bom dia Fazer o primeiro amor do dia Fazer o primeiro amor do dia A se essa cama falasse Falaria A gente sempre se amou Mas você me abandonou Um motivo não me disse Se põe aqui no meu lugar Eu fiz de tudo pra te amar E mesmo assim você foi embora Então um brinde pra você que me deixou Valeu o favor Queria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Um beijo pra você Um beijo pra você que me deixou Valeu o favor Queria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Um beijo pra você Um beijo, seu amigo Um beijo, seu amigo O Wesley Safadão Obrigado pelo convite, feliz demais Todo mundo balançando com a gente Nas palminhas, nas palminhas Balança aí, balança aí Sucesso Oh, 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 oh Mais um, não vai ser demais Balança, menino Balança, menino Alô, eu sim Vamos sair comigo agora, vai Vamos sair Sabe comigo, vai A beira-mar A lua linda vai clarear O mar não chope Se alogar E tem que ser zerar Não sei fingir Sem meu olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperando por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Joga a mãozinha lá em cima Eu esperei, hora, esperei, de esperei Meses esperei, antes esperei Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vá embora, não Vamos embora Eu esperei, hora, esperei De esperei, vezes esperei Antes esperei Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vá embora, beija aí Beija Beija minhas mãos Solando se sabe se vai dizer Mas sim ou não, mas sim ou não, mas sim ou não Veja, veja as minhas mãos Solando sem saber se vai dizer sim ou não A metaleira, a metaleira do negão Bora, recima de balança, Guazin Tá lindo demais A bestia de roupa que é moral, bicha Balança aí, vai Você não sabe o meu beijamento Esperando por esse bom pinto Meu coração é paciente e lindo Mas se cansou, esse fim vai cantar Como é que é? Eu quero ver, eu quero ver Vem pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora não Eu me sere, ar, sere, desfere, meses, sere, ano Espere tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora não Veja aí Veja, veja as minhas mãos Solando sem saber se vai dizer Mas sim ou não, mas sim ou não, mas sim ou não Veja, veja as minhas mãos Solando sem saber se vai dizer sim ou não Mas não balança, não balança, não nega Pode balançar, pode balançar, recebe O meu carnaval querido é bom demais Adeus gostoso Para mais um dia sucesso Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo E eu espero por teu beijo E ali nada de chegar Ah, se eu pudesse te roubar, amor E juro eu levaria pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos, liberdades Entre beijos e luar Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo Que você é o meu gostoso amor Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo Que você é o meu gostoso amor Muito musical Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo E eu espero por teu beijo E ali nada de chegar Ah, se eu pudesse te roubar, amor Te juro eu levaria pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos, liberdades Entre beijos e luar Se não me amas Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Por que me beijas? Se não me amas Se não me amas Solto, choro por você Eu nem sei porquê Ligo o carro atrás Me humilho Tendo a te perder Você não sabe o que é sofrer Do que é gostar de alguém se querer Você não sabe as lágrimas Eu só quero fazer Pra ficar bonito, só pra fazer canta pra mim, vai! Vai, está! Alguém! Alguém quer te amar Eu vou te amar demais Eu vou aprender Eu vou aprender Você não merece! Pra ficar bonito, joga a mão pra cima Bate na palma Jum, 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 vem! Você fortalece agora o Brasil Avalando tudo Eu agradeço a Deus Por quantas vezes eu te liguei Só pra ouvir com voz Depois desliguei Só eu sei as lágrimas Que eu já deve ter Com você Com você Mas tá tudo bem O que pede é você Eu quero te amar Te amar demais Vamos aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Cuidado Pode ser tarde demais Outra culpa Assim como eu Você não me preocupa mais Não existe mais Mas tá tudo bem O que pede é você Eu quero te amar Te amar demais Vamos aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Mas tá tudo bem O que pede é você Alguém como eu Alguém como eu Te amar demais Não vamos aprender Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Tudo acabou, hoje eu sei Você nunca me amou Foi ilusão, hoje eu sei Você me enganou Vou tentar se esquecer Tirar do coração Mais uma vez eu chorei Sozinha assim você dói demais Saber que eu te perdi Que esse amor por você É mais forte do que eu É maior do que eu pensei Esse amor é amor O que sinto por você É mais forte do que eu É maior do que eu pensei Esse amor é amor O que sinto por você Tudo acabou, hoje eu sei Você nunca me amou Foi ilusão, hoje eu sei Você me enganou Dói demais Sabe que eu te perdi Que esse amor Por você É mais forte do que eu É maior do que eu pensei Esse amor é amor O que sinto por você O que sinto por você É mais forte do que eu É maior do que eu pensei Esse amor é amor O que sinto por você Estou sozinha Estou chorando Sem teu amor Não posso mais viver Porque esse ano Estou te esperando Quero você Amo você Meu amor É maior do que eu pensei Esse amor é amor O que sinto por você É mais forte do que eu É maior do que eu pensei Esse amor é amor A vida inteira Você só me enganou Por um deslize que cometi Não mais me perdoa Me perdoa amor Me perdoa Acabou Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Descita um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que me enlouqueça De novo com essa história Eu não quero se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Amor, por favor Por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem A vida inteira Te dei o meu bem Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone E você é o meu bem Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Sacode, sacode, sacode Completamente apaixonado A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Foi tantas noites Sem o teu amor Eu tô carente Porque me abandonou Se eu errei Foi porque não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que me enlouqueça De novo com essa história Eu não quero assim desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Amor, por favor, não desliga o telefone E a fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a fé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a fé nesse salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Joaquim com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Joaquim com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua E a fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a fé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a fé nesse salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Capitão do Sol A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a fé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a fé nesse salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Eu sou Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Paiabua Oh, saudade do meu rei do Baião Capital do Sol O clima da nossa fé é bom demais Isso é moído de cara nova E resgatando o antigo shot Pra vocês, com muito carinho Canta, Neste Calazan Dá aquele jeitinho, vai Nossa música no nosso pé de novo E a galera corte assim Sol! Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na boa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor, beijando é bom Bom, bom Sinto promissão do pão Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Terremia sempre é bom Bom, bom E a guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha Aqui, ó Se é morrida, eu sou Vai morrida Eu fico no furacão Trabalando o fã clube oficial Escalda Neste Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na boa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor, beijando é bom Bom, bom Sem compromisso é muito bom Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Me remexendo que é bom Bom, bom Não vem com lero, lero E eu não se colero Com esse seu blá, blá, blá Com esse seu blá, blá, blá Não Não vem que não tem Eu não sou de ninguém Eu não vou me amarrar Jamais me amarrar Bom, bom, bom Fazer amor pensando é bom Bom, bom Sem compromisso é muito bom Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom, bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Me remexendo que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Fazer amor, beijando é bom Bom, bom Sem compromisso é muito bom Bom, bom Bom, bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Me remexendo que é bom Bom, bom Sou da galera Bom Alô galera do Forrado Forrado Moída ao vivo A 3102 Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento No carinho que a gente fez No carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso Tudo em você é lindo Tudo em você é novo Queima de desejo Queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é Tá com medo do amor, é Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Ai, beleza Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é Tá com medo do amor, é Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Quando eu te der um sorriso Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Eu te der um sorriso Eu te der um sorriso E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Uma pulga lá da praia Você fala do moído Isso aqui é ótimo É ótimo, ótimo, ótimo É o nome de Márcio Que é Sônia Vitor De nosso patrão Título oficial Há três e treinamentos O víbora para o Sítio 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 Pão Pão, Sítio Para amor quem não me ama É pai a dor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só que eu mais depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Sube do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou Robiou, dançou Você vacilou Eu tô falando Grego não tô Cabou, cabou Cabou Robiou, dançou Você vacilou Vai colher tudo Do que plantou Amor e paixão Essa é tua E aí, ano? Robertinho Pessoa Você é muito ótimo Robertão do Modesto Seu Juiz Jogou os aniodas Flavio, frigideira Você é muito feliz Matei Cabou Robiou, dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabô, cabô Robiô, não sou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabô, cabô Robiô, não sou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabô, cabô Robiô, não sou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Para a cópia gráfica rápida Para a carreira de Cid Para esses L que eles estão corpando Em minha via pensada, João É melhor isso, melhor as construções Faz a vídeo LB Veículos Show! Isso é moído de cara nova E resgatando o antigo shot Pra vocês, com muito carinho Canta, Neste Calasãs! Dá aquele jeitinho, vai! Nossa música no nosso está de novo E a galera curte assim Sol! E a galeguinha está lá no lacera Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na boa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor, beijando, é bom Bom, bom Sinto o fome, sabe, muito bom Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom E remexe sempre que é bom Bom, bom Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na boa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom Bom Fazer amor, beijando, é bom Bom, bom Sem compromisso, é muito bom Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom Bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom E remexe sempre que é bom Bom, bom Não vem com lero, lero E eu não se colero Com esse seu blá, blá, blá Com esse seu blá, blá, blá Não Não vem que não tem Eu não sou de ninguém Eu não vou me amarrar Jamais me amarrar Bom, bom Bom Fazer amor, beijando, é bom Bom, bom Sem compromisso, é muito bom Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom Bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Me remexe sempre que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom Bom Fazer amor, beijando, é bom Bom, bom Sem compromisso, é muito bom Bom, bom Tomar no sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom Bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Me remexe sempre que é bom Bom, bom Sou da galera Bom